Mas olha, a importância da visita ao consultório odontológico deve ser ensinado desde pequenos, né? E quando se trata da saúde da dentição primária do seu filho, não há melhor época para dar início às boas práticas de higiene bucal do que agora, né? A odonto-pediátrica, na verdade, ela é responsável por todo o atendimento aí ao odonto-pediátrico da clínica do Instituto Illuminari. A doutora Aila Bida garante que os primeiros dentes do seu filho permaneçam saudáveis e livres de cárie e outras doenças dentárias. Vamos entender mais sobre o assunto com ela. Saúde e Vida. Oferecimento. Instituto Illuminária. Realizando sonhos através de sorrisos. Doutora, seja bem-vinda, né? Vou aproveitar para mostrar para vocês imagens. Não sei se já está aí disponível, porque eu levei a minha Baby Liv, ela já tem hoje um ano e dez meses, né? Mas já está com todos os dentinhos lá e tudo, mas a gente sabe que eles vão mudar. E ela, além de tudo, ainda faz o uso da chupeta, que ela chama de bubu, chama de bucar. E se não estiver com ele, né? Dá mamadeira também. E aí foi um dos momentos de descontração, que você chega lá, né? É, tanto não só para a consulta com a dentista, como também para fazer procedimentos, né? Para adultos, claro. Faciais, né? De harmonização e também de estética. Lá a gente tem um cantinho maravilhoso. E aí ela, com alguns dos seus pacientes, né? Cuidando do sorriso, sim, desde já, para que não venham os problemas futuros, né? Porque a gente sabe que se não cuidar de algo ali desde cedo, pode virar uma bola de neve. E aí, doutora, como é que começa, né? Tem até uma matéria que depois eu vou deixar disponível no nosso Instagram, desse dia que eu levei a Lívia. Mas como é que começa a procura? Doutora, começou o primeiro dentinho ou antes ou já quando eles caírem? Como é? Mônica, na verdade, a visita deve ser um pouquinho antes, né? Quando começa aquele enjoo da criança já com muita saliva excessiva. Mas na faixa etária de 4 aos 6 meses, na primeira dentição. Onde a gente ensina como a mãe deve limpar o bebê, a boquinha, toda a cavidade bucal, tá? Isso. E aí, a diferença da rotina de cuidados, né? Na saúde bucal infantil para o adulto. Ou não, Mônica? Desde cedo, tanto para o adulto como para o infantil é a mesma coisa? Não, não. Quando é bebezinho, né? Vamos supor, na idade de 4, 6 meses. A mamãe limpa com o dedo, né? Com uma gasezinha. É, pega uma gasezinha ou então uma fralda limpinha mesmo, com águazinha filtrada. A gente indica que seja uma água filtrada limpa, óbvio, né? E passa toda ao redor da cavidade bucal para tirar o excesso daquela placa, evitando assim a proliferação da cara e tal. E já nos primeiros dentinhos, a gente já indica que seja com o creme dental com flu. Um pouquinho, como fosse um grãozinho de arroz. Já assim nos 8 meses, 9 meses, começar com a escovação, com a escovinha mesmo. Isso. E a gente fala aí agora também com relação à melhor forma de incentivar o seu filho. Porque a gente sabe que tem algumas crianças que têm dificuldade mesmo, né? E a mãe tem, tipo, olha, já uns é super fácil, é como lavar o nariz, né? Fazer a lavagem nasal. Uns gostam, outros não querem nem saber. E aí a forma de você estar entretendo a criança para dar início, né? É, fazendo junto. Tanto a mãe ou o responsável que está pela criança, eles ambos estarem no banheiro a um lugar adequado na escovação e um incentivar o outro, querendo ou não, mostrando, demonstrando mesmo, né? Sim. Fazendo assim o afeto entre a escovação e a criança. Sim. E o uso do fio dental também se dá início desde o momento que já usa a escovação? Na questão do fio dental, é bom a questão da adaptação, primeiro. O próprio responsável mesmo, que é a criança, é ir passando, incentivando para ir já crescendo naquele ritual. Naquele ritual e criando realmente essa rotina, o hábito, né? E também a gente fala aí sobre a questão de como você pode, além de estar incentivando, né? A alimentação, né? Ela influencia de alguma forma, porque uns aí... Ah, essa sopinha é tudo triturado, mas é alimento, né? Sim, principalmente a questão de papinhas, né? Leite, que querendo ou não, tem um pouco de açúcar. E fica, sim, um pouco do açúcar, da sacarose, né? Na gengiva, né? Principalmente na parte de bochecha, essas coisas, para a gente poder limpar bem adequadamente. Por isso a escovação quando bebê. Porque tem muitos que só tomam fórmulas, né? A partir dos quatro meses, cinco meses. E por isso a questão de como limpar, tá? Muitas mães se acanham, principalmente nessa fase, dizem assim, eu não vou levar meu filho, não vou levar minha filha, porque... Agora não, porque ela vai destruir o consultório. Vai tocar, como o povo dizia, tocar o terror, né? E não tenham esse medo, porque o consultório da doutora é completamente preparado para isso, né? Para receber todos vocês e não precisa temer, porque é assim mesmo, é criança, né? É, a gente tem toda uma adequação. É, questão de jaleco, os gols, às vezes a gente tem que tirar, porque eles têm medo, têm trauma. Pensa que é uma enfermeira que possa dar uma vacina, né? A Lívia era uma. A Lívia era uma. Ainda quis riscar a mesa. Ainda bem que a mesa da doutora até isso, ela pensou, pode riscar, porque apaga. Pode. E agora a gente tem participação dos nossos telespectadores com dúvidas, vamos conferir aí. Oi, Mônica, gostaria de saber como podemos conscientizar sobre visita ao dentista com as crianças. É a Camila Oliveira do bairro Moucambinho. Diálogo entre a criança, né? Explicar, querendo ou não, de uma forma mais adequada para a criança, que ela deve ir ao dentista, o motivo por qual. Entre outras, é o diálogo entre a mãe, o responsável. Ou seja, tudo na vida tem que ter diálogo. Desde criança, então, né? E a criança já ir entendendo tudo isso. E vamos para mais uma participação. Boa tarde, querida. Estou grávida de sete meses, mas gostaria de saber com quantos anos devo levar meu filho ao adonto pediatra, Marina dos Santos, bairro Santa Isabel. Até como a gente falou no começo, a idade ideal, mais ou menos entre 4 e 6 meses. Não tem uma idade certa, porque a cronologia depende da genética de cada criança, mas entre 4 e 6 meses, a partir. Tá aí, mais uma participação aí dos nossos telespectadores. Mônica, tem um bebê de 1 ano, gostaria de saber como devo fazer a introdução da higiene bucal com ele. É um tema importante, é Jesus Labreu do Mar Matadouro. Pronto, já fala na questão. Ele já tem um aninho, já deve ter 4, 5 dentinhos. Já é na questão da escovação com a escova mesmo, com um grãozinho de pasta, com o flu. E pras mães que acham estranho, por exemplo, doutora, meu filho já tá completando tantos meses, ou até perto de 1 ano, e não apareceu nenhum dentinho, é normal? Aí devemos procurar o adonto pediatra. É importante, muito bem. Pra gente investigar, tá? Todos os detalhes. Aí vem o raio X, questão da cronologia, pra gente, precisa de uma consulta. Isso, tá aí todos os esclarecimentos com a doutora Aila Bida, quero que você procure por ela, e você não vai se arrepender. Já levei a minha princesa, e o retorno é até... Daqui mais ou menos, entre 8 meses, 6 meses. Falou, aí vamos fazer com que ela se... ela desmame a chupeta, né? Porque apesar de ser um consolo e algo que ela gosta muito, já precisa... Já tá prejudicando um pouco da arcada superior. E aí a gente tem que fazer isso, tem que ficar atento a todos os detalhes, tá bom, gente? Entra em contato, convida todo mundo pra ir também até lá, o Instituto Luminari. Sim, convido você pra participar. Vim até o Instituto, você que tem a ausência de alguns dentes, você também que precisa do atendimento ao adonto pediátrico. Tá com a estética do sorriso, com algum deformidade, vem até o Instituto Luminari. Estou esperando vocês pra lhe atender. Que coisa maravilhosa. Obrigada, doutora. Até breve. E você encontra todos os detalhes no nosso Instagram, Instituto Luminari, tá bom? Mas tchau, beijos, obrigada.